Fala aí galera, aqui quem fala é o Void, estamos começando uma série nova no canal, estamos testando agora o jogo Blade & Soul e pra quem não sabe ele é um MMORPG que fez bastante sucesso há bastante tempo atrás, lançando uns trailers muito, muito, muito fantásticos, uns 5, 10 anos atrás parecia aquelas lutas asiáticas de Kung Fu que corria pelas paredes, dava uns combos loucos e tudo mais hoje em dia vamos ter que ver aí se ele está à altura dos jogos atuais, mas de certo ele é muito bonito de se olhar que logo de cara a gente está achando razoável, tá legal, tá legal, certo, eu não sei nada sobre o jogo, gameplay nem nada eu sei que ele é muito, precisa muito de uma conexão boa, você tem que ter um ping muito baixo pra você poder dar os counters, quebrar a animação e tudo mais e como a gente é brasileiro a gente sofre muito com ping por default, por estar aqui, só por existir então talvez esse aqui não seja um jogo muito bom para brasileiros ou que seja, brasileiros podem jogar e tudo mais mas não esperem, por exemplo, ganhar dos caras no PVP, a menos que eles sejam ruins, então não sei, eu posso estar falando coisa besteira aí, né, mas é, o que a minha impressão é pelo que eu andei vendo, pouco que eu andei vendo o lag vai fazer muita diferença assim, quem sabe se você tiver uma fibra ótica ajude bastante, né eu como tenho rádio, tô na merda, tô jogando aqui 5 da manhã onde o servidor tá mais vazio e a minha internet é menos horrível, né, então quem sabe eu melhore a minha situação, né, vamos criar um novo personagem aqui embaixo, é isso tá, great aí, então temos as classes sim, Blademaster tem ali as skills sim, Blademaster tem ali as skills sim, eles atacam, defende, esquivam, tudo mais, beleza aqui é a classe, né, são 3 classes 3 classes e 4 raças então tem Jin, Gon Kung Fu Masters são vivos e respiradores, capazes de destruir os oponentes com nada mas suas próprias próprias físicas, olha esses agiles melee fighters especializam em contra-ataques e grappling então eles dão contra-ataques, dão agarrões e tudo mais essa aliás é a classe que eu mais gostei, né, Kung Fu Master que eu gostaria de testar mas eu também ouvi que é a mais dependente aí de ping então fica aí o aviso pra vocês, né, como vocês estão vendo, então vamos voltar aqui pra Jin, porque cada raça aí tem suas classes disponíveis, né então vamos ver Jin, a gente já viu Blademaster, né eles também tem Kung Fu Master e Assassin, vamos ver da hora é aquela coisa de assassino normal, né você pega os caras de surpresa e tenta matar antes que eles comecem a lutar de volta, né bom tempo, corre full Force Master, vamos ver Force Masters manipulam os elementos para assaltar seus inimigos de fora torcendo-os com flames, friozando-os com o eixo e lançando blasts de energia concentrada para mantê-os a distância é, então eles mantém os caras de longe e vão soltando várias energias elementos, fogo, gelo e tudo mais, né Destroyer Então esse aqui é o cara da força bruta, né, vamos ver, outra raça ali tem Force Masters manipulam os elementos para assaltar seus inimigos de fora cara, invoca gatos e atacam foes Sério isso? Sério isso? Da hora Da hora, cara, da hora, vamos ver se sair um aqui A Blade Master já apareceu Kung Fu Master também apareceu E Force Master também já apareceu Certo Bom, que personagem eu pegaria? Vamos testar a Blade Master Ela parece bem musculosa, então vamos pegar ela, né Só tem mulher nessa classe Só tem mulher nessa classe Dos outros também? Os outros tem os dois Eles também, né, tem os dois E o Jun também tem dos dois Tá, vamos pegar a musculosa aqui? Certo Next Tá, vamos ver aqui como é a criação Background Eu não sei qual que é a diferença do background, né Mas vamos pegar Cadê esse? Ué, e o primeiro aqui Ah, sim Esse aqui não tá Ah, esse aqui Ué Ah, esses dois são muito parecidos, né Tem um negócio ali atrás Uh, né, eu vi o músculo mexendo ali É, mexe bastante os músculos Esse jogo aqui é bem É bem, tipo Pra, como que é? Heterofilice, né Essas coisas Tá, pose Tá, fica assim Tá, sim Tá, sim Mas você não usa arma Por que você tá assim? Sim Sim Tá vendo os gritos de guerra, né Também, muito másculo E a roupa, né Outfit Tem esse daqui que acho que é o mais simples Deve ser roupa de noob, né E as outras Da hora Da hora Todas as roupas parecerem da hora Olha, esses daqui também Mostram bastante os músculos Certo E vamos deixar Normal, né Que a gente tem que criar o personagem Então tem que ver mais ou menos como que vai ser Select, Water, Pride Ah, voz, né Water, Pride A pequena, mais forte Esse aqui Ninguém vai estar contra mim Você já está morto Você ainda não sabe Ainda tem um todo mundo a explorar Para justiça E para vingança Eita 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 Ah, cadê Qual que é isso aqui Um tamanho de heart, né Falta o último Eita Gostei do Waters mesmo Não, ninguém vai estar contra mim Coi da hora, né Water, Blade e tal Certo A base Preset Isso daqui Você escolhe uma vez E ele escolhe Acho que Todo o resto Para você, né Então Poderia ir rapidamente Escolhendo um preset Certo Vamos dar uma olhada aí Rapidão Ah Vou passando aqui Opa, peraí Acho que pulei uma Ah Vamos lá Vamos lá Todas bem musculosas, né Certo Pulei uma aqui ou não Acho que eu pulei Certo Vamos deixar normal aqui Primeira Ih, cadê Face type, né A gente pode escolher o rosto Ataca o cara de guerreiro Gostei dessa aqui Não vou olhar isso aqui tudo Tem muita coisa Então ele pode deixar normal aí Normal quer dizer É tudo normal, né Não tem nenhum tipo Hulk assim Então Ah, tá bom Ah, cabelo Cabelo, cabelo Alguma coisa de guerreiro, né Que tem que lutar de perto Talvez o bagulho mais curto, né Porque como é que você vai lutar Com os cabelos voltando na sua cara Embaçado Apesar de que, né Negócio com o Gifu Às vezes rola uns bagulho que A gente não faz muito assim Ah, esse daqui também Não voaria muito na cara Talvez se virar com tudo Mas É Acho que não voaria muito na cara não Mas sei lá Vamos ver Tem bastante cabelo assim Mas tem muito que Não sei Ah, esse daqui tá meio preso Da hora até, hein Lembra a Saber, cara Do Fate Steinite Mais ou menos, né Mais ou menos Bem vagamente Mas lembra Dark Colored Eu não quero mexer aí Porque depois vou esquecer Ah, não Esse daqui é Presete, tá bom Então dá pra mexer aí Tem várias cores Ó, tem uns Meio misturado ali A cor também Da hora, cara Da hora Estão todos Estão todos meio misturados Nessa raça, será? Pode ser que sim Estava aqui, né Então É aqui ou aqui Que era aqui Pode type Tá Pequeno Maior Cara, é difícil dizer Quando muda tudo Uma vez A gente não sabe Exatamente O que tá mudando Aqui parece Mais musculosa Tá alta Altona Será que vai assim Com bastante músculo? Acho que vamos assim Com bastante músculo Porque Em luta Tem que ter Um físico forte Decorações faciais Zoio Opa, dá pra mudar O Zoio Então como é que é? Põe o Zoio de gato Zoio normal Esse aqui tá mais claro, né Esse aqui eu acho que tá mais normal Não tá não? Tem não Esse aqui é um tipo É Sharingan, velho Olha aí o Zoio Tem uns pequenininhos Tem esse meio estranho Tem esse aqui Meio estranho também Tem um Zoio aí Que não é muito normal É muito normal É tipo Isso aqui não existe Vamos de Sharingan Vamos de Sharingan então E Vermelhão Certo Beleza Tá, que é isso aqui É os brancos do olho Ah tá Então dá pra fazer tipo Um preto aqui Olha que da hora Isso aqui fica lindo Sobrancelha Tipo Tá bom assim Normal Ó, sobrancelha É a mesma cor do cabelo Se bem que assim Ficou Um pouquinho mais escuro Pra dar pra ver Se não quase que some ali Tá, o negócio do Zoio aqui Putz, cara Eu não faço menor ideia Eita Ficou grande Menor ideia aí Do que seria da hora Do que não seria Certo Eu acho que eu vou Do jeito que tal Qual que era Acho que era esse Não Pode deixar isso aí Cosmetics Isso aí é maquiagem, né Tá Faquiagem do Zoio Certo Tem o mais simples aí Esse aqui é sem nada, né Tem o simples E deixa mais escuro Assim, cadê Tá bom, né Ali Ah, muda mais ou menos Cadê Eyeliner Ah tá Ah, entendi É tudo separado Blush Não sei qual que é a diferença Desse negócio Deixa aí Ahn Que isso Vixe, fica meio borboletante Tá bom assim Tá bom Tá bom assim, né Tá bom Lips 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 Nossa, ela tá infeliz Caralho, a boca dela Tá pra baixo Ixi Bom, tá bom Ahn Não tem um bagulho Mais vermelho, não Ah, parece natural, né Parece natural Deixa o decolete, né Vamos ver Puririnho Uma sardinha A pinta, né Sempre tem A pinta, né Todo quanto é jogo Sempre tem essas pinta Uma cicatriz de guerreiro Aí, da hora Eu acho da hora, hein Dependendo de onde for Assim, eu acho bem louco Sim, ó Vai falar que não fica louco Ali também Ah, eu acho da hora Não sei se vocês acham O que é esse negócio aqui Ixi Tem uns negócios Tipo, umas Marcas Da hora também Então vocês veem Que tem bastante opção Mas as opções Também são bem limitadas Tipo, tem bastante E são limitadas Você não pode, tipo Esfregar Pra algum lado Botar pro outro Esticar Virar Não, elas são bem Tipo, pre-set Você pode escolher Muita coisa aí De sangue Tá bonitinho Tá da hora Beleza Customização de rosto Case complexion É tipo, mais ou menos A skin do rosto Alguma coisinha Acho que é, né Caramba Parece quanto mais Saindo pra lá Mais tá parecendo O asiático, não é Com a impressão minha Vamos ver O começo Tá todas parecem Ah, não sei Ah, tá A posição Ah, dá sim Falei cedo demais Dá pra você fazer Esse negócio assim O ângulo Tudo ó Tipo, tô triste Tô bravo Tô triste Tô bravo Tô bravo Parou Parei Tá, cadê Não vou mexer muito Nisso aqui Senão começa a deformar E depois eu não sei Arrumar, cara Ah, tá Nariz Tá bom Tá tudo bom Vou deixar ela mais feliz Cadê Mount position Ah, não sei Isso aí Aí Tá feliz, cara Tá feliz Não precisa ser tão feliz Assim não Vixe, assim parece O Grampi Cash, né E assim tá mais ou menos Mais ou menos Deixa aí Certo Tem a mandíbula O rosto Tal Customização corporal Também tem Dá pra colocar bastante músculo Uh Vê o tamanho da cabeça Que dá pra ficar Tá menos dois, né Vixe Dá pra divaz Fazer um corpo bem pequeno Com o cabeção, velho Então vai ter coisa bizarra aí Vai ter personagem bizarra Dentro do jogo Certo Hum Cara, eu tô com medo De mexer nessas coisas, né Neck Cadê aqui, ó Torso size Seria Alongar um pouco o torso Vai ter que alongar O ombro também, né Pra ficar Mas se bem que o guerreiro Com um ombro tão pequeno Fica meio esquisito Eu não sei Com aparência fica legal Mas fica Pra guerreiro Eu acho que fica um pouquinho Esquisito Se você Tão frágil Assim, não sei O que vocês acham Poder size Dá pra diminuir um pouquinho Arm length Vixe, tá fazendo Bagulho estranho, hein Deixa aí End size também Cadê tá Tá Menos 13 Eita Nois O que é isso que dá Fazer uns bichos muito estranho Menos 13 Cadê Deixa aí do jeito que tava Antes que eu faça caca Test rate Que isso Oh Muda a posição dos músculos Tá bom aí Vixe O tamanho dos músculos Né Pouco músculo Como é guerreiro Tem que ter bastante músculo Cadê Elvis Ah, tipo Cintura, certo Thickness O que que é É aqui na frente Eu acho, né Isso Também tem que ter bastante músculo Né Guerreiro Aqui é cintura Né Ah, entendi Dá pra fazer um bagulho bem Vixe Parece uma boneca Tipo uma Barbie Tá Faz um negócio Que seja Humanamente possível E tá Se bem que tá Tá meio desproporcionado Um pouco assim Talvez não tanto Um pouquinho assim Tá certo ou não? Não sei Cara, eu não faço ideia Ah, tá As coxas também Né Tem que ser musculosa Tem que tomar cuidado Ah, não Isso aqui é lente Né O tamanho Ah, dá pra aumentar a altura Com as pernas da hora Aqui ó Que aumenta O músculo Certo E ali embaixo Calf, aí embaixo Né Aí, sim E o índio Também um pouco de músculo Cara, batata da perna fininha Dessa, você vai pular como Na moral Tem que ser Um pouco mais Né E de salto Como que você vai pular De salto Tá maluca Tamanho de pé Acho que não influencia nada Né Frame Case Build Ah, tá Então isso daqui é tipo Um peso geral Que você coloca em todas as partes Ao mesmo tempo Eu acho que tava assim Não sei E a altura, né Ué Ah A altura Certo Deixa no zero Aqui, velho Tamanho médio Deve ser zero Deve ser tamanho médio, né Certo Dá um next Isso Servidor Vamos pegar um new aqui Que deve ser mais vazio, né Certei name Vamos lá Cria Yes Já pegaram Criaturas dos infernos, viu Vai Ah Ah Que era assim que escrevia A maninha Ah, já pegaram também Nossa Vamos mudar de servidor Tenta aí Já pegaram Vamos mudar de servidor E aí Será que é tudo Mesmo Quantidade de nome Vamos testar, cara Esse nome não é muito comum não, cara Como é que Ih, carai, viu Eu acho que é tudo Mesmo 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 Grupo de nomes Então Alguma coisa muito comum Não vai pegar nem ferrando Hum Vai Cara Isso é comum também Ah, não vai, cara Não vai Hum Vamos pensar, pensar, pensar É, pode ser Beleza Aí não tem como Alguém pegar, né Beleza Criou Então vamos continuar No próximo episódio A gente só Dê uma olhadinha Como funciona A criação do personagem E aí a gente Começa aí Testando o jogo em si Beleza Então Até daqui a pouco Tchau Tchau Tchau